Eu tava escovando o dente e o pai da minha ex-mulher, eu falei isso uma outra vez, ele fala pra mim o seguinte, porra, será que não é hora de repensar? Será que seria a hora de você, de repente, desistir de ir pra polícia? Você tá tentando, não passa em nada. Eu olhei pra trás e falei assim, foi onde eu falei pra ele, eu falei, olha só, eu vou ser polícia, nem que seja na Paraíba, mas eu vou ser polícia. E aí, cara, o que que acontece? Você é mais longe, né? É, é, isso aí, justamente, porque, na verdade, é o seguinte, o que que eu quis dizer com isso? Eu vou fazer concurso em todos os estados até o passar, tanto que eu fiz em São Paulo, eu não passei. Fiz no Espírito Santo em 2010. E qual dessas provas, desses concursos, tu achou mais difícil? Pra mim eram todas, porra, não sabia nada. Porra, tá de sacanagem? Porra, tu tá de sacanagem, cara? Tudo era difícil, porra. Como é que não era? Tudo era difícil. Verdade, né, cara? Porra, tudo. Minha redação não tinha vírgula, né, irmão? A vírgula é quando eu cansava, ia escrevendo, 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 vírgula. Ah, não tinha introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu não sabia o que era isso. Exatamente, eu não sabia. Aí, o que que acontece, irmão? Aí, quando é em 2010, tu vê como é que Deus, às vezes, ele tira algumas coisas da nossa vida, e tu não entende, e lá na frente você vai ver o porquê desse fundamento. Eu acabo caindo na CSA que hoje é Ternium, pra trabalhar na Vigban. Porra, eu sou muito grato a essa empresa. Por quê? Na Vigban, já não foi preciso eu trabalhar em duas empresas. Porque o que que acontece? Quando eu tava trabalhando na GPS Predial, eu trabalhava na GPS Predial, e eu trabalhava na Facilite, e eu tinha colocado um currículo na Vigban, cara. Que a primeira vez a Vigban não tinha me chamado. Olha só como é que, às vezes, tem um fundamento espiritual nisso aí. Tem, tem, eu sempre falo isso no podcast. Sempre tem. O nosso santo é muito bom, né? O homem lá de cima gosta muito da gente. Deus gosta muito da gente. Muita coisa. A gente sabe disso, né? Mas a gente sabe o que que a gente passou, né? Sem dúvida nenhuma. Tem muita gente que vai falar, pô, só historinha. Só Deus. Tá escrito lá, no livro da vida da Rocinha, o que a gente passou, né? Só Deus. Então, cara, o que que acontece? Quando é em 2010, eu tenho a oportunidade de estar indo pra Vigban. E a Vigban já ficava perto de casa. Só que eu já não poderia estudar mais no Porão. Porque o Porão é um curso mais voltado pra um pré-vestibular, pra área da UERJ. Mas ali eu consegui pegar muita base. Por quê? O que que o Jorginho fez comigo? Que é meu grande amigo, tá, Jorginho? Ó, te amo, tá, irmão? De verdade. Ele, tu é bom em quê? Eu falei, Jorginho, não sou bom em nada. Ele lê pra mim. Zero. Não, ele é mal. Gaguejava pra cacete. Matemática. Química, nunca vi. Biologia, não sei o que que é. Ele, meu irmão, pega o livro de terceira série. Eu achei que era sacanagem. Porra, ele me boteu. Eu dei o livro de terceira, quarta, quinta, sexta, sexta. Eu fiz tudo. E o engraçado, que muita gente não sabe, que nesse período, voltando lá no porão, já começando em 2008, eu acumulava função, né, praticamente. Eu chegava no curso, estudava no pré-vestibular até uma hora da tarde. Saía dali. Eu ia fazer minha aula de autoescola, que eu também não tinha habilitação, que era ali na Cristal, perto. Saía dali, eu ia pra Cepetiba, pra fazer módulo, à tarde. E pegava a última aula do pré-vestibular. Nossa senhora. É, aí eu chegava lá, tipo, sete horas, oito horas, o curso já terminando. E eu ficava até as dez e meia, onze horas. Isso tudo pra concluir a missão, né? Pra concluir a missão e não atrapalhar o conteúdo. Aí eu conseguia me dividir fazendo o pré-vestibular pra começar a ter uma base. Automaticamente, naquele período vago, eu pegava o livro que o Jorginho separava pra eu estudar, ou seja, português, ou história, o que fosse, que eu não tinha base em nada, cara, nada. Eu não sabia nem o que era geopolítica, pô. Não sabia nem como começou a Primeira Guerra e a Segunda. A noção era essa. E nem gostava, né, cara? Nem gostava, a verdade é essa. Meu mundo era outro, né, cara? E o Jorginho foi fundamental nessa questão. Aí o que que acontece? Eu comecei a acumular isso durante algum tempo. Foi cansativo? Foi. Mas o que que acontece? Eu consigo já terminar meus estudos já em 2008. Já tiro minha habilitação em 2008. Já em 2008 eu passo na prova da polícia, depois de muitos concursos, né? Mas fico em redação. 2009 eu continuo tomando porrada, mas já... Mas continuei estudando também no porão. Mas quando eu saio dessas duas empresas e eu vou pra Vigban, eu automaticamente eu tinha que ir pra um curso, que era o Gilmar Rosa, que era do lado, que era um curso voltado pra polícia militar, pra área militar. Só que aí aconteceu o inverso. Eu já passei a trabalhar muito e meu horário de rendição era de 7 às 7. Só que tem uma situação muito curiosa. Eu comecei a trabalhar um dia e minha primeira folga foi 58 dias trabalhado depois. Porque eu tinha que fazer hora extra. Eu tinha comprado minha primeira casa. Eu não tinha dinheiro pra pagar. É, com o meu dinheiro acabando, vindo de Portugal. Porra, eu fui promovido numa greve, cara. E eu não queria ser promovido. E um dos caras que ajudou nisso foi o Panique. Não sei se tu lembra, que era da Cori, que eu dei entrevista. Então, o que aconteceu nisso daí, pra não perder o foco aqui? Eu vou pro Gilmar Rosa, acabo sendo promovido de vigilante pra vigilante motorista. É uma coisa que eu nem queria. Mas acabou sendo bom. Onde eu te falo que às vezes Deus te tira certas coisas e vai te induzindo pra outro caminho. Porque ele entende que teu ciclo ali acabou e você tem que trilhar novos ares. E o que acontece nisso, Machado? Eu pego, continuo estudando. Só que o meu horário no curso, começava, tinha aula seis e meia e tinha aula sete. Eu falei, porra, se eu sair daqui sete, eu vou chegar ao curso, vai ter dia que o curso já acabou a aula. Aí tive a brilhante ideia. Porra, o rapaziada gostou muito de mim. Eu sempre trabalhei muito ali. Falei, porra, gente, vou começar a render vocês mais cedo. Pô, eu tô estudando e tal. Tem como vocês me renderem mais cedo? O pessoal não acreditou. Eu comecei a render três e meia da manhã, irmão. Na hora da sete, eu comecei a render três e meia da manhã. Isso tudo pra você poder estudar. Pra poder sair, pra dar tempo de eu estudar. Então, eu comecei a fazer isso. Aí eu acabei, nessa situação toda, conseguindo comover os colegas. Rapaziada gostava de mim. Um abraço aí, tá, Vigibã? Ó, Motinha, Léo Teles, tá na polícia. Rodrigo Costa, Vilaça. Rapaziada toda aí. E eles começaram a fazer o seguinte. Pô, vamos render dentro desse horário pra dar tempo de logueira estudar. Aí eu saía da portaria ali em torno de cinco e meia, seis horas. Todo suado, ia pro curso. Ia pros Marroazes aí. Porque não dava pra fazer no porão. Senão, provavelmente, eu ficaria até pela afinidade que eu tenho com o curso, com o carinho que eu tenho. Eu me identifico muito com aquele lugar ali, né, cara? É um lugar que faz muito parte da minha vida. E aí eu fiz, cara. E continuei estudando, continuei estudando. Só que ali, ô Machado, já em 2010, aconteceu uma coisa, assim, que me mostrou, você tá começando a ficar preparado. Surgiu uma prova pra Polícia do Espírito Santo. Era a antiga CESP-NB, que agora é a Sebrasp. Sebrasp. É. CESP-NB é aquela que você erra uma... É que é a Sebrasp hoje. É, Sebrasp. Você erra uma... E anula a outra. É. Anula a certa, né? Isso. Porra, aí um belo dia eu tô trabalhando numa central elétrica, igual essa aqui, né? Porra, quem me chega na central elétrica, cara? Todo mundo tinha medo dele do cacete. Panique. Panique. Aí ele me veio estudando. Ele sempre chegava nessa sala e via todo mundo dormindo. Ele me veio com uma pilha de livro desse tamanho. Aí pegou, tá estudando pra tentar fazer prova da polícia, olhando dentro do olho dele e foi se tentar o caralho. Eu vou conseguir. Eu vou ser polícia, irmão. Aí ele, bom guerreiro. Pô, daqui meia hora ele volta, manhã. Uma pilha de livro, direito penal, processo ao penal, resumo e tal. Bacana, cara. É, e aí, porra, ali também me deu um incentivo a mais porque tinha muitas coisas ali que eu já tava começando a me identificar. E aí justamente caiu o conteúdo que eu tava começando a dominar.